E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje é o aniversário de 104 anos do Vozão e o Magno Alves, ex-jogador aqui do Vozão, ídolo do Ceará, mandou um recado parabenizando o time e disse uma coisa que pode empolgar muito a torcida alvinegra. Olha aí! O recado que o Magno Alves deu foi o seguinte. Quero parabenizar aqui o Ceará Esporte Clube pelos seus 104 anos. Clube pelo qual serei eternamente grato por tudo que fizemos junto. Detalhe, minha história ainda não acabou nesse clube. Quem viver, verá. Parabéns, Ceará. Será que o Magno Alves estava voltando depois de uma saída que não foi tão boa? Ele não se entendeu muito bem com a diretoria? Fica aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever e deixar o like, porque assim você vai me ajudar demais.